Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê o joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueça do nosso sorteio, dia 13. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha. Em todos os vídeos meus que você assistir e todas as vezes que você assistir, você deve clicar no sininho e deixar um joinha. Abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Assim, você tem mais chance de ser sorteado e também, dessa forma, você está concorrendo. Você estando inscrito, você agindo dessa forma, você já está concorrendo. Eu vou passar pra você uma oração forte, poderosa, de amarração. Pra você que está sofrendo, que está sentindo humilhado ou humilhada, porque o seu amor já está com o outro. E você não consegue esquecer essa pessoa e quer essa pessoa de volta. Então, você deve fazer essa oração 13 dias seguidos, mentalizando a forma que você quer que o seu amor volta pra você. Faça a oração junto com a mentalização, com fé e pensamento positivo. Tá bom, meu bem? Antes, quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é fé, tudo é crença, com inveja e freitas. Assim, você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão E vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Na força do meu grande pai e mestre, Zé Pilintra. Eu peço a ti que busque fulano de tal para mim, aonde ele estiver nesse exato momento. Aonde fulano de tal se encontrar e com quem ele se encontrar. Eu quero, ó Pai, Zé Pilintra, a todo custo que vós traz para mim de volta o meu grande amor fulano de tal. Que ele venha, desesperado de amor por mim, louco de saudade e de desejos. Paz, Zé Pilintra, que fulano de tal, a partir desse momento, tenha a minha presença, a minha imagem, vinte e quatro horas por dia na sua mente e no seu coração. que fulano de tal o dia todo, a noite toda, que ele não pare de me ver em sua mente e de sonhar comigo, de pensar em mim. Assim eu quero, meu pai, Zé Pilintra, vá onde fulano de tal se encontra e faça com que ele não descanse enquanto não voltar para a minha vida, para os meus braços. Ó, meu pai, Zé Pilintra, realiza esse meu desejo, traga de volta para mim fulano de tal, louco de amor por mim, completamente apaixonado, que fulano de tal volte imediatamente para a minha vida, que fulano de tal venha ao meu encontro para ficar definitivamente. Ó, pai, Zé Pilintra, conheço a tua força, conheço o teu poder, eu te peço, atenda ao meu pedido, que fulano de tal não durma, não descanse, enquanto não vier ao meu encontro, que fulano de tal fique louco de amor por mim, e esqueça todas as outras mulheres que já passaram pela sua vida. que fulano de tal sinta um grande amor por mim, um amor desesperador, e que venha o mais rápido possível. meu glorioso pai, Zé Pilintra, eu decreto, traga fulano de tal para mim, ainda hoje, o mais rápido possível, que fulano de tal venha definitivamente, completamente apaixonado por mim, venha para ficar, e que só sinta felicidade junto de mim, que sinta alegria de viver somente em meus braços, em minha companhia, que fulano de tal venha definitivamente pelo teu poder, pela tua força, ó meu pai e mestre, Zé Pilintra, confio no teu poder. Desde já eu te agradeço e decreto a volta de fulano de tal para a minha vida, definitivamente. Saravão Banda, Saravá Kimbanda, Saravá os Encantados, Saravá meu pai, Zé Pilintra. Está decretado, decretado está. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz para você, paz e luz para todos. e luz. E luz... E luz...